Oi gente bom dia, eu sou proprietário da Máxima, distribuidora, nós temos uma loja aqui em Goiânia, nós queremos você ir na nossa loja, tá bom? Hoje, daqui a pouco, vou postar alguns modelos nas modelos, vocês vão ver a qualidade da nossa mercadoria, nós trabalhamos com mercadorias importadas, mas vai tendo qualidade e queremos que você venha comprar com a gente, são diversos modelos, eu tenho qualquer outro modelo para mostrar para vocês, mais modelos, tá bom? Nós temos um modelo de R$5,00, R$5,00, até o Ará, tem várias estampas ali, vou filmar para vocês verem, R$5,00, e de novo, agora nós temos aqui, olha, uma caminheta, a linha R$8,00, é isso, vale, mas eu tenho várias estampas, agora nós temos outro modelo também, uma caminheta, um modelo de R$5,00, um modelo de R$20,00, um modelo de R$20,00, e tem várias estampas também, e uma loja que você viu, tanto a muita loja que você viu, tem uma caminheta, e essas são as amostras, e breve vai ser outros modelos para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado! Obrigado!